População, amostra e erro experimental, todos esses são conceitos que são importantes para uma análise estatística para entender como analisar o dado a posteriori da sua coleta e até mesmo para projetar um experimento ou para analisar o dado, mas muitas vezes são conceitos que passam batido. Então, se você tem interesse em entender o que é uma população, uma amostra e o que são os erros experimentais e até mesmo como minimizá-los, porque impedi-los não existe como, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar todos esses conceitos e o que eles significam. Então, primeiramente, o que é uma população? A população, ela nada mais é do que a amostra total dos indivíduos, todos os indivíduos da população. E aí, quando nós falamos em indivíduos da população, isso pode ser, por exemplo, pessoas, né? Se a gente está falando de população numa cidade, são todas as pessoas daquela cidade. Porém, dentro da experimentação, enfim, normalmente nós não estamos falando de indivíduo no sentido de pessoas. Nós estamos falando do indivíduo no sentido de objeto que está sendo estudado. Então, por exemplo, pode ser plantas, se eu estou analisando plantas, ou tubos de ensaio num laboratório. Então, a população é o N total. Então, geralmente, ela é representada dentro da fórmula matemática, da parte estatística, enfim, ela vai ser representada como um N maiúsculo. Isso vai ter uma implicação lá quando a gente for ver graus de liberdade. Porque quando a gente analisa a população, e são raros estudos que fazem isso, mas isso é uma análise de censo, do tipo censo. É como se fosse o censo realizado a nível nacional, né? Onde são analisados todos os indivíduos. A gente sabe que no censo, às vezes, não é todos, todos, mas aborda praticamente 100% dos indivíduos. Então, sempre quando estiver falando de população dentro da estatística, da análise de dados, entenda que nós estamos analisando todos os indivíduos possíveis. E isso é muito difícil, tá? Então, isso é muito complicado. Geralmente, é trabalhado daí, então, com amostras. E aí, aqui entra o termo amostra. Então, o que é amostragem? A amostragem é o ato lá de, o que é amostra, né? A amostragem é o ato de recolher uma amostra, ou seja, selecionar alguns indivíduos dessa população. Então, normalmente, o N amostral, ele é tratado, via de regra, como um N minúsculo. Então, quando a gente vê N maiúsculo, significa que foi coletado todos os indivíduos, ou coletado dados de todos os indivíduos. E quando a gente vê N minúsculo, significa que foi coletado uma amostra. Então, quando a gente fala N amostral, esse N amostral pode ser maior, ser menor, mas sempre que eu estou falando em N amostral, geralmente ele é representado em N minúsculo, e ele representa uma amostra da população. Então, é uma amostra que deve refletir, deve representar essa população. Mas como fazer essa amostragem? Como coletar esses dados? Será que é só ir lá, chegar e selecionar algumas plantas, se nós estamos falando de uma parcela agrícola? Existem aí os métodos de amostragem, né? Então, e os principais métodos de amostragem, eles vão ser a amostragem aleatória simples, a amostragem estratificada e a amostragem sistêmica. Então, no próximo vídeo, nós vamos entrar mais a fundo, falar somente sobre, somente não, mas mais especificamente sobre a amostragem. Mas eu vou explicar aqui, já até para não ficar tão denso lá, o que seriam esses métodos de amostragem. Então, a amostragem aleatória simples, a mais fácil de ser realizada, digamos assim, basta somente sortear, pode escrever o número das plantas ali, por exemplo, o número dos indivíduos, nos papéis, sortear o papel, jogar dado, atirar a cara ou coroa, enfim. De qualquer forma, selecionar aleatoriamente, não pode ter viés de coleta, não pode ter o pesquisador, ou enfim, quem for lá coletar, não pode pensar assim, eu vou coletar essas plantas aqui que estão mais fáceis de coletar, ou estão mais na amostra, isso acaba enviesando a amostra, né? Então, ela deixa de representar a população. Mas deve ser sorteado completamente aleatório, e assim, todos os indivíduos da população têm a mesma chance de serem sorteados e representarem essa população, formarem esses dados, entregarem esses dados. Já a amostragem estratificada divide a área em parcelas, digamos assim, para serem, e aí os indivíduos vão ser coletados dentro dessas parcelas. Como funciona isso? Vamos imaginar, assim, um campo de produção agrícola, onde nós temos uma parte alta, um declive e uma parte baixa. Então, concordam comigo que não faz sentido sortear qualquer indivíduo da população, porque, por exemplo, o indivíduo que está lá na parte alta, ele não vai representar os mesmos dados do indivíduo que está na parte baixa, e vice-versa do contrário. Então, faria mais sentido, então, estratificar a área e selecionar alguns indivíduos dentro da parte alta, alguns indivíduos na área de declive e alguns indivíduos na parte baixa. E aí, então, fazer uma amostragem, aí sim, aleatória dentro daquelas parcelas, porque ali a condição é mais ou menos, vamos colocar assim, mais ou menos homogênea. A amostragem estratificada é a mais utilizada, tanto para dados experimentais, como para análise, enfim. Por exemplo, dentro da lei de sementes imudas, ela recomenda fazer uma amostragem estratificada da carga de sementes, se está se transportando a granel. Geralmente, uma boa prática é realizar essa amostragem estratificada, porque você garante uma homogeneidade maior, uma distribuição melhor da coleta. No caso aqui das sementes imudas, ali, por exemplo, no caminhão, na carga, vai coletar em diferentes pontos da carga de sementes, mas também em diferentes profundidades. Então, você tem essa estratificação praticamente em três dimensões, né? Tanto na área, quanto também na profundidade. E aí, você homogeniza depois essa amostra, enfim, lá tem todo o protocolo como deve ser feito. Mas é uma amostragem estratificada, ou seja, nem todas as sementes ali, de toda a carga, têm a mesma probabilidade. Somente o que tem a mesma probabilidade seria pegando ali daquele extrato que é coletado. Passando, então, por a amostragem simples, a amostragem estratificada, agora a amostragem sistêmica. A amostragem sistêmica, ela é somente utilizada em alguns pontos muito específicos, porque como funciona essa amostragem sistêmica? Ela pode ser tanto no tempo quanto no espaço. Então, vou dar um exemplo de uma amostragem sistêmica no espaço. Você tem um pomar de laranjeira, por exemplo, vamos usar o exemplo da laranja. E aí, você realiza uma coleta a cada cinco plantas. Então, dessa forma, você garante um espaçamento da coleta. Não vai coletar de indivíduos tão próximos. Vamos dizer que, por exemplo, você queira fazer uma análise foliar, né? Para ver como que está aí a situação da nutrição foliar. Vai lá e coleta folhas de uma planta, depois da sexta planta, pula cinco, né? Enfim, pula N plantas e depois pula novamente e assim por diante. Então, dessa forma, você tem uma amostragem espaçada, mas, concordo comigo aqui, não é todas as plantas que têm a mesma possibilidade, porque você sistematizou o processo. Então, ela deixa de ser algo aleatório. Também tem a sistemática no tempo. Então, também não dá para confundir com uma curva cinética, né? A sistemática no tempo é, geralmente, quando nós estamos falando, assim, numa linha de produção. Então, por exemplo, fazer uma coleta do produto que está saindo a cada 30 minutos. Enfim, isso é muito utilizado para o controle de qualidade, tanto na agroindústria, na indústria em geral, né? Então, isso é uma amostragem sistêmica no tempo. Então, a cada X tempo, você vai lá e faz uma coleta e analisa se o produto ali está dentro dos parâmetros. O que eu comentei é não confundir com uma curva cinética, que a curva cinética seria, por exemplo, a campo, novamente, vamos voltar no exemplo a campo, você ir lá e coletar a cada tantos dias de uma mesma planta e analisar, por exemplo, a nutrição dela, ou, enfim, como é que está a maturação. Isso é uma cinética, por exemplo, uma cinética da maturação num fruto, enfim, isso não é uma amostragem sistêmica no tempo, tá? Então, a sistêmica no tempo, ela vai coletar, geralmente, na linha de produção, vai coletar o produto. Agora, independente do método de coleta utilizado, o importante é que a amostra seja representativa da população. Então, a amostra, ela deve representar a população toda, né? Então, é óbvio que nós vamos perder graus de liberdade porque nós estamos fazendo uma estimativa. Então, por exemplo, se eu vou coletar a média dos dados coletados naqueles indivíduos da amostra, eu não estou exatamente coletando a média da população, porque a média da população, ela é desconhecida. Nós só vamos saber a média da população se analisarmos todos os indivíduos da população. Mas, quanto mais representativo for aquela amostragem, aquela amostra, mais próximo eu chego da média das amostras, mais próximo vai chegar da média real da população. Então, esse conceito é bem importante, frisem isso. Se você tiver uma representatividade, digamos assim, de 100%, seja uma ótima representatividade, a média vai ser igual. Obviamente, né? Não tem como saber isso sem analisar todos os indivíduos. Então, aqui já entra um ponto que a gente tem que prestar atenção quando está trabalhando com amostras. Outro conceito muito importante quando nós estamos trabalhando com análise de dados, principalmente de dados a partir de experimento, é o erro experimental. Então, o erro experimental, ele ocorre quando há variação nos resultados que não é causada pela variável que está sendo estudada, mas sim por outros fatores. é impossível eliminá-lo completamente, mas nós podemos minimizá-los. E o que pode ocasionar esse erro experimental? As principais fontes do erro, né? Ele vai ser devido... O principal, principalmente em experimentos agrícolas, é o ambiente. O erro experimental devido ao ambiente é a principal fonte. Quando nós mantemos uma parcela a campo, por exemplo, pode ter uma radiação solar distinta, pode ter uma precipitação que nós não estávamos prevendo, ou falta de precipitação, uma seca. Enfim, tudo isso pode causar erro experimental e o ambiente, ele varia, né? A gente não tem controle sobre o ambiente. A não ser que esteja trabalhando, por exemplo, dentro de uma casa de vegetação, enfim, daí você já tem um ambiente mais controlado. Ainda assim, quando você está falando de um experimento, dentro de uma casa de vegetação, num túnel mais próximo das paredes, pode ter uma temperatura diferente do que no centro do túnel. Então, sempre vai existir essa variação, por mais que você tente controlar o ambiente. Outra questão é o manejo. E aí, o manejo, ele vai, obviamente, vai variar muito do cuidado de quem está empregando ali o manejo durante o experimento, né? Mas uma roçada que você faça em uma parcela em determinado dia, e daí choveu, aconteceu alguma coisa, não deu para terminar em todo o experimento, aí depois fez na outra parte. Tudo, então, aí já teve uma fonte de variação enorme que foi simplesmente devido ao manejo. Então, isso aí, obviamente, vai causar um erro experimental. É um erro que não é aquilo que estava sendo estudado. Outra questão, devido também à genética. Se nós estamos falando de uma população de plantas alógomas, por exemplo, de cruzamento aberto, pode ter aí variação devido à genética. Por mais que a gente pegue uma amostragem muito próxima geneticamente, digamos assim, uma população de irmãos completos, ainda assim pode existir variação. É claro que isso, por exemplo, se estiver trabalhando com um híbrido simples, daí não vai ter essa variação. É uma variação que pode existir. Outra fonte de variação é o acaso, completamente aleatório, pode simplesmente ocorrer. Todas as variações, em parte, são devido ao acaso, mas pode ter mais alguma fonte de variação que não está no nosso controle. E também a fonte de variação vai depender muito do tipo de dados que nós estamos analisando. Então, concorda comigo, por exemplo, o dado contínuo é mais fácil de sofrer influência do que um dado discreto. Isso só dos dados quantitativos. Mas, se para você ficou um pouco confuso esse conceito de dados contínuos, dados discretos, eu vou deixar aqui o último vídeo onde nós abordamos esses conceitos e outros mais também, que é importante para entender aqui da parte estatística. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.